Música Nós vamos nos reportar hoje mais uma vez Nós já falamos disso aqui uma vez Nós vamos mostrar mais uma vez O papel que fez a produtora A Majob Music O nome da produtora é esse A Majob Music Era de Recife Essa produtora pegou uma música que nós fizemos um videoclipe Chamada Morena Linda Em 1992 nós fizemos esse videoclipe Mandamos para o Clube do Bolinha O videoclipe foi feito com a participação do Bumba Boi do Seco Que a Fernandinha era uma moça Era uma criancinha Hoje ela já é uma senhora Com filhos Brincava no boi Com muita dificuldade reunimos esse pessoal Colocamos no ônibus Levamos lá para a ponta da areia Gravamos as pessoas que estavam lá Que quiseram participar do videoclipe Levei a minha filha Carla Bianca para servir De inspiração da letra da toada Morena Linda Juntamente com o cantor Ovelha E produzimos Esse videoclipe Mandamos para São Paulo Para o Clube do Bolinha O Bolinha recebeu essa música Exibiu-a no programa Que estava sendo veiculado para o Brasil E mais sete países da América Latina A Bolinha morreu Lamentavelmente Em 1994 Esta produtora Esta produtora Chamada A Majore Music Pegou a música Morena Linda Mudou o nome da música Para Morena Bonita Copiou o nosso videoclipe Cortou a cabeça do Bolinha O resto está igual E botou Um carimbo lá Como sendo Produção dela Em setembro de 1994 Dois anos depois que ela foi produzida Está aí a propaganda Que colocaram a música na internet Que coisa feia Que coisa feia Nesse meio artístico A gente se confrontar Com esse tipo de atitude Que se não for consertada O compositor da música Que vai falar agora José Raimundo Gonçalves Foi o autor da música Junto com Screte Que também já morreu Recebeu direitos autorais da música Todos os dois receberam E recebem ainda Através de seus herdeiros Registraram a música No ECAD E para Enganar as pessoas Para usarem de má fé Outra produtora Lá do estado do Recife Do Pernambuco Estado de Pernambuco Melhor dizendo A capital do Recife Se apossou da música Para se dizer Autora De um videoclipe Que eles não fizeram Vejam o que disse O compositor da música Ouvido pela reportagem Do Maranhão TV Sobre esse assunto José Raimundo Gonçalves No ar Nós iremos Entrar em contato Com a produtora Vamos pedir a ela Que retire o nome Do pretenso autor Coloque o nosso Essa toada é nossa E discrete Em 1992 Ela foi cedida Junto com o clipe Para o programa Do falecido Bolinha E está registrada No ECAD Para que preservemos Nossos direitos autorais Nós nos recebemos Desde a mesma data E Vamos estabelecer A verdade Através da justiça Se assim for necessário Você chegou a receber Direitos autorais Por essa toada Recebemos Até hoje Ainda recebo Principalmente E curiosamente De São Paulo Quando ela toca Nas estações de rádio Nós recebemos ainda E convém ressaltar Que essa A produção Desse disco Que foi gravado Pelo Ovelha Em 1992 É De É sua José Raimundo Rodrigues Através da sua produtora E nós recebemos Direitos autorais Eu acredito Que os descendentes Os herdeiros Descretes Também devem receber E agora Nós vamos rodar Mais uma vez A música Morena Linda O nome da música Foi regravada Pelo Scret Foi regravada Pelo Ovelha E apresentada Pelo saudoso Bolinha No seu programa Que nós temos A gravação A prova Em contexto Está na voz Desse apresentador Brasileiro De fama nacional E internacional Que não está mais vivo Mas deixou O seu depoimento Dizendo Como a música Chegou Em mãos dele E executou A música Executou O videoclipe Da música Morena Linda Em seu programa Em 1992 Reveja Mais uma vez Para você conferir São Luís do Maranhão A ilha do amor São Luís do Maranhão A ilha rebelde São Luís do Maranhão Nos manda uma imagem Com o cantor Ovelha Produção Do nosso amigo José Raimundo Ovelha No clube do Bolinha Nas pragas Lindas De São Luís do Maranhão Morena Linda Aplausos A lua que brilhava Lá no céu Brincou De estrela Em seu olhar Cupido Se enfeitou De São João Só pra fazer Eu me apaixonar Morena Que sacode O maracá A lua Que brilhava Lá no céu Brincou Brincou De estrela Em seu olhar Cupido Se enfeitou De São João Só pra fazer Eu me apaixonar Morena Que sacode O maracá Não foi por que Não, não Não foi por que Não, não Quem se apaixonou O seu amor Foi meu coração Não foi por querer Não, não Não foi por querer Não, não Quem se apaixonou O seu amor Foi meu coração A lua Que brilhava Lá no céu Brincou Brincou De estrela Em seu olhar Cupido Se enfeitou De São João Só pra fazer Eu me apaixonar Morena Que sacode O maracá A lua Que brilhava Lá no céu Brincou Brincou De estrela Em seu olhar Cupido Se enfeitou De São João Só pra fazer Eu me apaixonar Morena Que sacode O maracá Não foi por que Não, não Não foi por querer Não, não Quem se apaixonou Do seu amor Foi meu coração Não foi por querer Não, não Não foi por querer Não, não Quem se apaixonou Do seu amor Foi meu coração Não foi por querer Não, não Não foi por querer Não, não Quem se apaixonou Do seu amor Foi meu coração 3, 2, 1 Pois é, amigo do Maranhão TV A verdade do fato é essa que nós acabamos de contar para você Lamentavelmente, nós temos que externar o nosso repúdio O nosso desagravo a essa atitude O nome original da música é Morena Linda E não Morena Bonita Morena Bonita pode ser até um homônimo Mas não é a mesma coisa de Morena Linda Não é a mesma coisa O videoclipe que nós fizemos foi esse que você acabou de assistir E já exibido em outros canais de televisão Mas sempre com o crédito merecido O que você acabou de assistir? O que você acabou de assistir? O que você acabou de assistir?